Bom, agora nós vamos para o nosso próximo painel com o Sr. Alessandro Chagas, do Conazens, para falar quais ações do Conazens favorecerão que os municípios ampliem em 2024 a cobertura vacinal contra a influenza e outras vacinas para adultos em grupos de maior risco. Alessandro, ele é farmacêutico formado pela Universidade Federal de Minas Gerais, uma grande experiência em gestão pública, políticas públicas, assessoria, auditoria, análises clínicas, com ênfase em bioquímica, epidemiologia e farmácia hospitalar. Consultor da Organização Pan-Americana de Saúde e, atualmente, assessor técnico do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, Conazens. Seja muito bem-vindo e obrigada pelo aceite do convite. Boa tarde, eu que agradeço, agradeço o fórum. Em nome do presidente Richard, agradeço o espaço. Vou tentar ficar aqui no meu tempo, para que a gente possa debater depois. Eu acho que, Melissa, trouxe uma coisa muito interessante. Primeiro, desse tamanho, com 12 milhões de habitantes, o problema é que o Brasil é muito diverso. Então, São Paulo sofre menos algumas coisas. É muito louco, né? A cidade tem 400 e tantas UBS. Realmente, Melissa, parabéns. Eu sempre fico muito impressionado com os números e com as apresentações que São Paulo faz. Mas o Brasil é muito diverso e a gente tem muita dificuldade em inúmeros locais. Então, quando a gente fala em ampliar, por exemplo, ampliar... Eu acho ótimo ampliar o espaço de vacinação. Mas isso tem que ser feito com muito critério, porque às vezes você amplia e na noite toda você vai vacinar uma ou duas pessoas. A gente tem que tomar cuidado com isso, porque é dinheiro restrito. Eu insisto em dizer que a gente faz as coisas no Brasil de uma forma bem equivocada, porque só esse ano a gente já incorporou, se não me engano, 12 vacinas e não incorporou nenhum custão de recurso para vigilância de qualquer município brasileiro. Então, a gente faz as coisas dessa forma, né? Faz propaganda. Eu não estou dizendo que não tem que fazer. Eu não estou dizendo que não tem que incorporar. Mas incorporar 12 vacinas e perder 30% do piso, eu acho que não é uma coisa muito elegante. Então, quando a gente fica nessa coisa de pautas positivas, sinceramente, a gente precisa ter um pouco mais de cuidado, um pouco mais de responsabilidade. Eu acho que o Brasil precisa repensar as políticas públicas. Até quando a gente vai conseguir insistir em fazer determinadas políticas e incorporações que têm o devido recurso financeiro? E isso impacta no país inteiro, né? Nem todo mundo tem a estrutura e a capacidade de estar com esse movimento tão bacana igual São Paulo. E como é que a gente faz nesses outros lugares? Então, o que a gente tem feito nesse processo? São dois projetos grandes para justamente colocar na pauta da gestão essa dificuldade que é imunizador. O mundo mudou, o Brasil mudou, e a gente muda muito pouco nas áreas de saúde, né? A gente tem uma dificuldade, fica preso em muitos dogmas, e a gente, de fato, faz um discurso de mudança, mas para mudar as coisas na área de saúde, a gente tem muita dificuldade, né? E discurso não adianta. Então, acho que nós estamos num momento de discutir essas coisas, e eu acho que o fórum é primordial para isso. Mas para não ficar aqui só reclamando, o que a gente tem feito? A gente tem feito discussão no país inteiro sobre essa questão de imunização, de levantamento, de pesquisa, e ver o que a gente pode melhorar em parceria com o PNI, que é uma grande parceria, o Éder acho que está por aí, e a gente dá o braço e unir, mesmo sem o devido recurso, tentar fazer esse tipo de enfrentamento, que piorou muito nos últimos anos por causa do crescimento e enrijecimento dos grupos nativacílicos. Por outro lado, nessa questão do CRI, por exemplo, a gente tem feito um outro movimento, rodando o país inteiro, na discussão do CRI poder treinar a atenção básica, e a gente, de fato, poder transportar o imunobiológico e não o paciente. Infelizmente, a realidade em muitos lugares do país ainda é o transporte do paciente, normalmente para as capitais. Isso a gente tem feito esse enfrentamento, já um projeto até bacana, junto com a Sanofi, com o Ipades, em Campinas, e o Conavente, e a gente já rodou 13 estados, estamos pretendendo rodar os 26, com essa discussão e esse desencadeamento desse treinamento. Por último, gente, a gente enfrenta, eu gostei do que fui falando do envelhecimento saudável, mas a gente enfrenta uma sociedade contemporânea imediatista. A América é muito jovem, um continente jovem é um continente imediatista e, normalmente, com a democracia frágil. O que isso tem a ver com a nossa discussão? Tem tudo a ver com a nossa discussão, porque, socialmente, a gente descarta quem não produz, e isso é muito ruim, e acho que esse resgate também tem que estar no olhar de quando a gente está falando de envelhecimento saudável. Era isso, Patrícia. Obrigado. Estamos aqui para o debate. Obrigado. Obrigado.